E aí pessoal, vamos ver dessa vez como é que vem o Nintendo Switch e os seus acessórios dentro da caixa. Não é um unboxing porque já desmontei tudo aqui antes, então dessa vez vai ser só para demonstrar como é o conteúdo dele interno. Parece que a Nintendo desmatou todo o Japão porque eu esperava quando fosse abrir a caixa do Nintendo Switch encontrasse mais um daqueles manuais que parece mais uma bíblia ou uma enciclopédia do que um manual. E dessa vez, o Nintendo Switch não veio com nada além do que é demonstrado na caixa, que são os acessórios, a fonte de alimentação, que tem, vou tentar dar um foco, são 15 volts, agora de foco, cadê? Aqui. São 15 volts com 2.6 amperes. No caso, não tente usar esse carregador no seu celular porque provavelmente vai estourar a bateria do seu telefone. Outra coisa interessante é esse trocinho aqui que eu não sei o nome, já procurei ver, mas não entendi direito, não vem nem, o máximo que eu achei no site lá da Nintendo tava Correias, Correias do Joy-Con, né? Isso aqui eu vi um vídeo em inglês, dizia Stripes, sei lá das contas, mas de qualquer forma, é só um suporte pra quando for jogar Mario Kart ou qualquer outro jogo que possa utilizar apenas um Joy-Con pra cada jogador, não ter o trabalho de pressionar o R e o L, né, diretamente. Mas com esses suportes aqui, você pode, deixa eu achar agora quem é quem aqui porque é meio confuso. Pronto, já me achei aqui. É só pra identificar de quem é quem aqui, é só ver aqui o sinal de menos nesse Stripes e o outro controle, o sinal de mais, com o sinal de mais do Joy-Con. Então, conecta, né, e pronto. Agora um se torna o Player 1 e o outro se torna o Player 2. Vai depender apenas de quem for o primeiro controle a sincronizar no Nintendo Switch. E aqui vem o indivíduo, né, não vem uma película pra poder proteger. No meu caso, como o meu é um aparelho de segunda mão, eu já recebi ele com duas películas de vidro, uma de brinde e a outra já aplicada, né, esse laço aqui que eu tô utilizando é do Nintendo Wii U, que se utiliza no controle do Nintendo Wii U. Aí aqui, como pode ver, né, já tá com uma película de vidro aplicada. Uma coisa que eu achei ruim é não ter câmera. Eu até achei a princípio que isso aqui fosse a câmera do Nintendo Switch, mas na verdade é só o sensor de presença, né, sensor de movimento. Aqui tá a porta USB tipo C, a mesma do Galaxy S8 e de alguns telefones novos como o Google Pixel. Na parte de trás do Nintendo Switch tem aqui uma entrada de ar, né, já que ele tem um sistema de resfriamento por cooler, então ele precisa puxar o ar de algum lado pra poder que o ar saia do outro lado. Aqui é onde você encaixa o cartão de memória, né, aqui eu tô utilizando um cartão de 128GB, é um SD igual que você encontra na maioria dos celulares, 128GB. Aqui é o suporte pra manter ele em pé, né, nada prático, porque dependendo da superfície que você utilizar ele despenca, então não fica muito bem firme, seria legal se fosse no centro do aparelho e esse pé não fosse apenas dessa forma, ele fosse de lado, como se fosse um T, que eu acho que iria fixar melhor, mas, enfim, acho que é o espaço que eles tiveram pra fazer isso. Mas, melhor do que nada. Aqui tá a entrada pra fone de ouvido, a saída de ar, bom, a saída de ar, a entrada pra cartuchos, aqui na parte de trás do Nintendo Switch, aqui o botão Power, botão de volume, as laterais onde você coloca o Joy-Con, e agora vamos ver o restante que vem dentro da caixa, aqui tem o grip, pra quem quiser utilizar o Joy-Con separadamente, ligado direto no suporte, e dá mais controle, mais conforto na hora de jogar, e por último, o dock, onde a gente vai utilizar pra poder ligar direto na TV. Não é demais, tem duas saídas USB, aqui atrás, onde você liga o carregador, ali tem um USB 3.0, e uma porta HDMI Out, pra você ligar na TV. Fora isso, dois panfletos, deve ser o que sobrou de árvores lá no Japão, porque economizaram bastante no papel dessa vez, mas, tudo bem, pelo menos a caixa ficou mais leve. E por último, o não menos importante, o rejogos, que tem o, da gente oficial, da Breath of Cloud, que é o mesmo, que foi lançado pra Wii U, melhorou, digamos assim, que, de acordo com o tamanho da tela do Nintendo Switch, você não vê serrilhado, a imagem você não vê tão borrada, como a imagem do Nintendo Wii U, você apenas tinha a opção de ligar ele na TV, então você via a imagem um pouco borrada. Como a tela do Nintendo Switch, ela é bem pequena, então, ganha-se qualidade de imagem, e também desempenha, de acordo com o recurso, né, do CPU do Nintendo Switch. Aqui, tem o Mario Kart 8 Deluxe, que nada mais é o Mario Kart 8 do Wii U, com todos os DLCs já inclusos. Aqui o cartucho, vendendo dessa caixa aqui, meio personalizada. e o interessante é que o cartucho, parece até que ele é oco, né, ó, é como se tivesse alguma coisa solta dentro dele. Aí eu imaginei até que fosse só esse cartucho do Zelda, que a princípio foi o meu primeiro jogo, do meu Wii U, aí como eu já peguei esse Mario Kart 8 aqui Deluxe, também vem a caixa personalizada, né, multiplicando os botões do jogo. Aqui o cartucho, mesma coisa do Zelda. É meio oco. Essa boiolagem aí, que os outros gostam de ficar lambendo o cartucho, realmente, né, ele tem um gosto meio áspero, parece um pouco com remédio. É, dizem que é pra evitar que crianças, né, de menor, tipo assim, crianças de um ano de idade, dois anos de idade, que tem mania de pegar tudo que vem pela frente, colocar na boca, e a criança sentia aquele gosto amargo e retirar da boca na hora. Não foi o que aconteceu quando a minha filha, de menos de um ano de idade, tentou fazer essa bizarrice. Colocou na boca, sentiu o gosto amargo, tirou, depois colocou de novo, tirou, colocou e tirou. Ou seja, isso não funciona exatamente como esperado. Mas, enfim, a questão é ter cuidado e não deixar coisas pequenas próximo de criança. E aqui, vamos ao console. Nintendo Switch. Eu posso utilizar ele sem os grips, mas é inútil utilizar ele sem grips. Mas, três cliques na tela, ou no Joy-Con eu posso apertar o botão Home, apertar três vezes para ele desbloquear a tela. Acabou de sincronizar. Volume, está no máximo. soltar aqui agora o Joy-Con, do grip, que é o interessante utilizar ele ligado direto no console. é aquele som de estalar de dedos que se ouve nos comerciais do Switch quando você liga um jogo ou quando você insere o Joy-Con no console. Aí ele solta aquele somzinho específico, assim, um som de estalar de dedos. legal. Então, aqui, ele é um pouco limitado, não tem tantas opções. Ao meu ver, aqui a Nintendo ainda está analisando o que ela vai liberar no sistema, tanto que não tem browser para você navegar e acessar a internet. As configurações dele são bastante limitadas. Aqui nesse ícone que parece um ícone de brilho de tela, no caso, é uma engrenagem. Ela é onde você vai acessar configurações do sistema. As configurações, acredito que todo mundo já viu isso na internet, mas aqui eu vou fazer só uma prévia. A gente não tem muita opção, só tem a opção de segurança e saúde, modo avião. É bom até para economizar bateria se você deixar o modo avião ativado, porém, os Joy-Con também se tornam desabilitados. E aqui, interessante que diz que ao habilitar o modo avião, ele desliga o Wi-Fi e o Bluetooth, sendo que se ele tem Bluetooth, ainda não tem uma opção acessível, porque uma das coisas que eu achei chato do Nintendo Switch é você não poder utilizar um fone de ouvido sem fio ou headset. Então, a gente fica preso a utilizar um fone de ouvido com fio na porta de fone de ouvido. Uma opção aqui de brilho de tela, até que o brilho é agradável. bloquear a tela. Controle parental, que você não configura isso pelo console, você tem que instalar um aplicativo no celular. É bem tosco. Opções de internet para configurar a internet Wi-Fi. Gestão de dados, que é inútil também, porque aqui você só sabe qual o espaço utilizado nos dois cartões, no caso, o cartão SD e na memória interna do console. Agora, se você quiser, por exemplo, mover o save de um jogo instalado na memória para o cartão SD e fazer um backup, você não tem essa opção. É inútil isso. É só para você visualizar mesmo. Por exemplo, aqui eu vejo que o jogo Heimen, o demo que eu baixei, está instalado no cartão SD. O outro jogo aqui, que é um jogo completo que eu comprei, o Implosion, ele está instalado no cartão SD. Já o Zelda, a DLC dele, os updates do jogo, está instalado no cartão de memória. Então, do lado esquerdo aqui você vê o ícone em miniatura do Nintendo Switch, onde diz 332 MB. E aqui em cima, no Pokém Tournament, onde diz 765 MB, tem um ícone mal feito ali de cartão de memória. Então, aqui é arquivar dados. Eu não fiz um teste ainda para ver o que acontece, mas acredito que é só para fazer um backup de dados, alguma coisa assim, antes de formatar o console, mas desnecessário. Para mim, ainda não tem muita vantagem em utilizar essa gestão de dados, a não ser para ver o quanto o espaço tem livre no console. Outra coisa que ficou legal no Nintendo Switch é que agora você pode colocar mais do que um usuário. No caso, no Nintendo 3DS, você só podia utilizar um usuário e formatava o console para usar outro usuário ou usava um usuário que já vinha no console, caso você comprasse o console usado. nesse caso aqui, essa home do Nintendo Switch, eles utilizaram o mesmo padrão do Nintendo Wii U, onde você pode colocar mais de um perfil no console. Tanto que, outra coisa legal é que você pode usar um perfil para a conta americana, um para a conta japonesa e assim por diante. Um contra que tem para esse sistema do Nintendo Wii U é que, mais uma vez, o Brasil ficou de fora. então se você usar uma conta e adicionar seus dados pessoais como endereço, CEP e tudo certinho na hora que for configurar, você não vai conseguir acessar a eShop para comprar nada. E temas, não tem nada demais. Aqui nada a não ser mudar a cor de fundo da tela para branco ou preto. Fora isso, nada de especial. e por último aqui o Zelda, que vai ser para um outro vídeo que esse já ficou longo além do que eu pretendia fazer e é isso. Então, só fazer agora o finalzinho do vídeo mostrando o cartucho sendo inserido e iniciando o jogo. E com isso eu finalizo esse vídeo e até a próxima.